Aê, vem, 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 vem. Vamos, Jovem! Outro show de ferro, o livro do Ar. Dois, dois, três, um! Quando a minha boca é treinada e com a sua figura do Ciança, Eu não lembro da nossa idade, a cidade da cidade da batalha Quando ele por as cores para salvar a nossa casa Não estou que sozada, não sábado me garantir a vela A gente quer que eu soja a esperança de Rádio de Respirar Quando você irá ficar lá, quando você irá ficar lá Quando você irá ficar lá, quando você irá ficar lá Quando você irá ficar lá, quando você irá ficar lá Fico no pedaço, pedaço, pedaço Toda paz na hora de pagar o Sem seguro pode cantar Toda paz na hora de pagar o Em? Cando o pedaço, pedaço, pedaço Tchau, tchau, tchau.